O primeiro a ser preso pela polícia foi Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos de idade. Ele foi o responsável em dirigir o carro onde o crime foi cometido. Foi Jefferson quem indicou os outros suspeitos, Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, e Enzo Giacomini Carneiro Matos, transexual também conhecida como Freya, de 18 anos. Eles convidaram Ariane Bárbara Laureano, também de 18 anos de idade, para sair no dia 24 de agosto. E depois disso, ela não foi mais vista. A gente realizou diligências novamente e foi possível identificar o veículo que teria deixado o corpo da vítima no setor Jaó. E nesse sentido a gente identificou quem seria o proprietário e a pessoa que andava nesse veículo. O que mais chama a atenção em toda essa história foi o motivo pelo qual o crime foi cometido. Os presos contaram à polícia que Ariane foi uma escolha aleatória. Existiam outros nomes em uma lista, mas ela foi escolhida por ter um porte pequeno e que dificilmente conseguiria resistir. Isso porque Raíssa, uma das suspeitas, queria atestar se era psicopata. Alguns deles se apresentam como satanistas, só que a principal motivação que eles apontam é que uma das indivíduas presas, ela queria saber, ter a certeza se ela era psicopata ou não. E segundo elas, somente saberia se era psicopata, se ela teria essa psicopatia, após matar uma pessoa e saber da reação que ela teria após esse homicídio. Segundo as investigações, Ariane foi asfixiada e morta com golpes de faca ainda dentro do carro. Os suspeitos contaram detalhes à polícia de como o crime foi planejado e executado, com direito à música e código. Existia uma música que eles iriam escolher no momento de matar, uma das pessoas iria enforcar ela, mas antes, quando estava tocando a música ainda, uma das pessoas iria estralar o dedo, onde começaria a enforcar ela para depois matar. Na rede social de Jefferson, algumas postagens chamam a atenção, como esse desenho com uma frase escrita em inglês, onde pergunta quem será o próximo a morrer. Saber que os suspeitos de matar Ariane estão presos, traz um certo conforto ao coração de Eliane, mãe da jovem, mas não tira em nada o sofrimento de não poder mais estar com a única filha que teve. Nunca que eu imaginava na minha vida que eu ia passar por isso. E é uma dor que só quem é mãe que já perdeu, que sabe o que eu estou sentindo. Porque Ariane, ela não era só minha filha, ela era minha amiga. A gente não tinha aquele trem assim de, ah, eu, minha mãe, eu não vou contar para minha mãe, eu não vou falar para minha mãe, não. Nós duas tínhamos segredo, eu contava os meus segredos para ela, ela contava para mim, os dela. Então, assim, eu perdi tudo, eu perdi tudo. O corpo de Ariane só foi encontrado cerca de uma semana depois do assassinato, já em estado avançado de decomposição e identificado apenas pela impressão digital. O crime foi esclarecido cerca de 15 dias depois da morte da jovem. A delegacia estadual de investigação de homicídios em Goiânia, que funciona inclusive como um bom laboratório para essas técnicas que vêm sendo desenvolvidas, vêm desenvolvendo um trabalho de bastante repercussão e também de impactação nessa redução da violência, especialmente essa violência qualificada que é contra a vida humana que nós estamos enfrentando. A mãe descreve os dias sem Ariane com muita dor e espera que os assassinos paguem pelo crime cometido. A única coisa que eu peço de coração mesmo é justiça, que não fique só hoje, amanhã, daqui uns meses e a história acaba. Não, não pode ser assim, não pode, porque a minha filha não fez nada e nem se ela tivesse feito, ninguém pode tirar a vida de uma pessoa assim.